Aqui estou eu, o parado é mil grau, seja rap ou fuga os pretos do litoral M.A. Em Lenta, André do Rap tá no ar, sempre com um papo reto pra você acreditar Respeita e lealdade, o lugar você já sabe, só cola original, só cola os de verdade 1, 2, 3, contagem progressiva, pega em cima a rica da Vila Margarida Mesmo que eu ande, eu falo na cara da morte, não tem perigo em algo A vida hoje ensina a viver, então tenta de sorte, hoje está no fio Eu sou do pônei de Deus, eu sou do pônei de Deus, eu sou do pônei de Deus Pago Nelo, eu sou do pônei de Deus, eu tô parando agora, eu sou do pônei de Deus Eu sou do pônei de Deus, eu sou do pônei de Deus, eu sou do pônei de Deus Eu tô parando agora, eu sou do pônei de Deus, eu sou do pônei de Deus, eu sou do pônei de Deus Eu sou do pônei de Deus, eu sou do pônei de Deus, eu sou do pônei de Deus, eu sou do pônei de Deus E decorando de uma sombra Quero ver minha paz Talvez eu tire uma onda Ou talvez nunca mais Eu tenha paz Vim de explicações e voa dos fanais Vamos lá, vamos lá, vai! Vamos lá, vamos lá A saída de canção Para vocês A saída de canção Porque essa tal de falsidade Para É foda Tô parando agora É que a doer no fundo do meu peito Já não posso mais suportar essa situação Melhor então Cadê a favela, porra? Não posso continuar É no menos do jeito que as coisas estão montadas Então passar o pano, a situação a realizar Eu quero é paz Não adianta sempre Estão querendo e querendo Vamos lá, vamos lá, vai! Mas... A saída de canção Para o maluco, o mar de canção Para o maluco, o mar de canção O mar de canção O mar de canção O mar de canção Maquiou em qualquer lugar Mesmo que o mar de canção Para o maluco, o mar de canção Para o maluco, o mar de canção Para o maluco, o mar de canção Eu sou do bom de canção Eu sou do bom de Deus e gosto do que tô fazendo Eu sou do bom de Deus e gosto do que tô fazendo Eu tô parando agora Mas vou dizer quem eu sou É meu André É nóis, irmão Eu sou do bom de Deus e gosto do que tô fazendo Bagulho é louco Eu tô parando agora Mas vou dizer quem eu sou Eu tô cansado de ver a porra da covardia Mas quem diria Agora já não dá mais rir Então, eu já não aguento mais E recorrendo de uma sombra Quero minha paz Talvez eu tire uma onda Ou talvez nunca mais Eu tenho a paz E tem explicação de moatos, mas nós Só favelas Mas A saída de Deus e o mar de canção E o quê? Mas o maluco, o mar de canção É foda Onde é satado, o povo, a libera A pior é conféria É lima Mas A saída de Deus e o mar de canção E o maluco, a libera Onde é satado de falsidade, pera Aqui ou em qualquer lugar